Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo, mais um, né? Vídeo de comprinhas, só que dessa vez eu comprei umas maquiagens, umas coisinhas de beleza em lojinha baratinha, sabe? Loja xinguilinha, eu tava precisando comprar umas coisinhas novas de maquiagem porque as minhas coisas são muito antigas e eu não tinha mais nenhuma novidade pra trazer aqui pra vocês então eu fiz umas comprinhas e só coisa legal, gente. Comprei umas bijus também, então eu quero mostrar tudo isso hoje pra vocês se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas, de coisas baratinhas, já deixa seu like nesse vídeo pra eu saber que você gosta, pra quando eu comprar coisa nova eu vim mostrar aqui se inscreve no canal também porque você não perde nenhum vídeo, sempre tem vídeo aqui duas vezes por semana e aí pra você não perder nenhum mesmo, ativa as notificações que aí você não perde nenhum vídeo porque você vai ser avisado, tá bom? Então vamos lá pra vocês verem o que eu comprei nessas lojinhas baratinhas Eu vou começar com coisas de maquiagem, gente, porque tem bijuteria também, é biju, eu vou ter que chegar um pouquinho mais perto Então vou mostrando maquiagens, inclusive já estou usando algumas coisas hoje aqui na minha maquiagem e eu vou falar pra vocês, tá? Ó, comprei na Goia, que é uma perfumaria super conhecida aqui em Santo André, que é uma perfumaria enorme e eu gosto muito de lá porque os preços de lá são muito... tudo bom! Quase caiu tudo Os preços de lá são muito bons e a variedade, gente, é enorme! Então eu adoro comprar coisa lá e eu comprei algumas coisinhas de maquiagem Eu comprei também pincel, esse daqui que é o da Macrylan, é o pincel oval para côncavo, número W134 Paguei R$7,49 nele, ele tem essa pontinha bem fofinha e a pontinha dele é bem fofinha Olha, gente, super, super, super macio! Ai, que maravilha! Finalmente comprei uma paleta de iluminadores da Ruby Rose Eu escolhi essa porque me falaram, as seguidoras me falaram lá no Instagram que as melhores, que pigmentavam mais, que davam mais brilho, eram as que tinham o pan assim redondinho Então eu escolhi essa daqui que é a Highlighter Tem essas seis cores, uma rosada, uma mais taupe, uma pêssego, uma bem perolada, uma mais marronzinha e uma bronze mais clara E hoje eu tô usando a Galaxy, que é essa daqui, ó, a do meio, a mais taupe Comprei também esse produto que é novo, da Mahave, que é o Gloss Estrabilho Eles chamam como Gloss Que Seca, tá? E eu escolhi a cor Topazio Imperial, que é a cor que eu estou usando nos meus olhinhos hoje Por cima dessa sombra aqui E, gente, olha que cor linda, vou mostrar aí também no close pra vocês Ela tem um brilho, é um brilho roxo com azul e o fundo é meio marronzinho Mas quando você passa, pelo menos agora que eu passei em cima dessa sombra aqui Ela apareceu, mas o brilho furta a cor e ficou lindo Esse é um gloss de boca, mas como eu não gosto muito de coisa de glitter na boca Pelo menos hoje eu não gosto, pode ser que amanhã eu gosto, né? Porque eu sou uma pessoa que muda um pouco de opinião Então eu comprei exatamente pra aplicar no olho E, gente, tá sequinho, tá sequinho, ele realmente seca Então se você quiser uma boca com glitter, isso aqui seca também e fica colado lá na boca, tá? Aí eu comprei também outro gloss, no caso esse aqui é da Vult Na verdade não é gloss, é batom com glitter na cor Like a Moon É rose gold E ele... agora essas novas imagens gordinhas da Vult são super bonitinhas E você consegue ver a cor aqui no meio, super legal Eu não comprei pra passar na boca, mas eu também comprei pra aplicar nos olhos Porque também seca Se vocês quiserem vídeo de como que usa essas coisas no olho Um gloss que seca no olho, deixa aqui um comentário Ju, eu quero, faz o vídeo Que aí eu faço pra vocês uma maquiagem simplesinha Mas usando ela como fica bonito, dá todo um toque especial E o último produto que eu comprei na Goia foi esse lip balm aqui Da Ruby Kisses, que é da Kiss New York É o Lip Emollient de óleo de coco, tá? É o marronzinho Ele hidrata super meus lábios Eu sou apaixonada e eu não vivo sem O meu tá acabando, tá na metade, assim Eu já vou e compro outro Porque ele é muito, muito, muito bom Então essas foram as compras da Goia Agora, gente, eu vou mostrar uma comprinha Que eu fiz numa lojinha realmente xing-ling Que é, fica no calçadão aqui de Santo Adriano Oliveira Lima Que se chama M.I.S. E fica em frente o McDonald's Então vamos começar com esta paletinha aqui da Tango Que lembra o quê, gente? Huda Beauty E é essa sombra rosa que eu tô usando aqui no olho hoje Então ela vem na caixinha assim, ó Achei a embalagem super bonita E ela é de papelão Tem um imãzinho E tem um super espelho aqui A cor que eu tô usando hoje é essa daqui E eu usei um pouco desse brilho aqui Aqui no alto da minha sobrancelha Todas as sombras eu achei que são lindas A embalagem é compacta Por exemplo, se eu quiser uma viagem Se ela quiser levar só, ela dá E ela tem sobras cintilantes Na verdade, duas sombras opacas só Todas as outras são cintilantes, tá? Eu amei, gente Vou testar ainda uma por cima da outra e tal Mas só a sombra rosa Eu passei ela bem suave, bem esfumada Eu gostei bastante Outra paletinha que eu comprei Essa aqui foi porque eu ouvi o vídeo da Pipoca Ela comprou, fez vídeo usando E eu achei maravilhosa Que é essa paletinha aqui da City Girls Essa aqui é a Shading the Nudes Número 2, tá? Fica aí É a rosinha Eles têm mais duas cores Pelo menos lá na loja que eu fui Tinha mais duas cores Tem iluminador, tem bronze Tem todos esses tons também Mas puxado pros tons quentes Agora tá muito na moda esses tons quentes E eu estou apaixonada Tem uma, duas, três cores opacas E cinco cores cintilantes Fora o iluminador e o bronzer Tô animada pra usar E achei as cores lindas Comprei mais uma sombra Glitter, na verdade agora é sombra glitter mesmo Tango também, gente É muito brilhante E é um dourado Ele não é muito amarelão, assim, gema de ovo Ele é um dourado chique E ele tem uns pedaços Ele não é só cintilância, assim Glitterzinho, sabe? Ele tem uns pedaços Então ele é misturado prata com dourado E é a coisa mais linda do mundo Pelo menos na mão é lindo Eu quero muito testar Comprei um pó banana Finalmente Tô usando hoje Usei aqui na hora dos meus olhos Super fininho Não amarelou E vocês sabem que eu sou super branquela, né? Eu achei que poderia ficar um tom mais escuro aqui embaixo Mas amarelado não ficou Perfeito, gente Podem comprar Esse daqui é da Louis Ancy Banana Powder Vem 32 gramas, tá? Olha que legal isso daqui É um... Eu achei que era um lip tint, tá? Desses de aguinha Mas não é Na verdade é um batom líquido Ele fala que é um wine lip tint Olha que coisa mais linda, gente É um vinhozinho micro Aqui fala que é wine lip tint Quando escreveu lip tint Eu achei que era tintinha Mas não é, ó Ele sai a capinha assim E ele é um batom líquido Lá tinha provador de só uma cor Então eu fui na sorte Essa aqui é a cor 6 Bom, eu juro que eu achei que ia ser clarinha a cor Por conta aqui da tampa Tinha a tampa mais escura A tampa vinho, vermelha E tinha essa rosadinha Eu não imaginei que fosse tão escuro Mas não me arrependi É linda a cor E o cheiro É de babaloo de uva, gente Ai que delícia Maravilhoso Então assim Não é lip tint, tá? É batom líquido Comprei uma coisa Que vocês vão dar risada na minha cara Quem é da minha época Dos anos 80, 90 Vai lembrar disso daqui Da nossa adolescência De quando a gente era criança Vocês lembram desse batom, gente? O tal do batom verde Então Tem verde, laranja Preto, azul Eu peguei o azul Porque não tinha o verde Porque eu queria o verde mesmo É um batom 24 horas O pessoal fala Então ele é azul Quando passa Ele fica rosa Ou seja É um lip tint, migas Se vocês não estão achando Lip tint de aguinha Assim, pra passar Pra comprar Isso aqui é o lip tint Mais antigo que existe no Brasil Compre porque vale muito a pena Ele dura muito E é super baratinho, gente Pelo amor de Deus Melhor lip tint Que você vai ter na vida, tá? Comprei também Ai, esse foi um pouquinho mais caro Mas eu tava muito querendo Esse gloss O BT Gloss Da Bruna Tavares Eu comprei Na cor Vanessa Que é um cor de boca Ai, gente E a embalagem? O Vanessa Era uma das cores Que eu queria Porque ele é um cor mais de boca Então eu posso usar Em várias ocasiões Com uma maquiagem Nada, com uma maquiagem Tudo Então foi a cor que eu escolhi Comprei Tá até com a etiqueta aqui do preço Mas essa embalagem aqui É igual a da Dos batons Melted Da Too Faced E esse aqui chama Melted também E é o que eu tô usando agora Pensa num batom bom, gente De cobertura Tudo Não sei duração É a primeira vez que eu tô usando Bom, a cor que eu escolhi Foi a 6 Que é esse rosa Antigo Perfeito, gente Não tem do que reclamar até agora E foi apenas 12 reais Aí, gente Eu comprei Eu queria muito uma bruma Algum spray fixador de maquiagem E aí eu vi esse daqui E resolvi comprar Porque foi uma febre Na Nutifera esse produto Que é o fixador Bruma Glow Da Mislari Ele é uma aguinha Que ele fica um shimmer Nele Que quando você agita Nossa, isso aqui é muito Tumblr, gente Fica coisa mais linda E aí você aplica Depois da tua maquiagem Pra poder durar Aqui fala que é Bruma de beleza iluminadora Que auxilia a fixar a maquiagem E deixar a pele com efeito luminoso Contém depantenol Extratos de blueberry Chá branco E possui efeito antioxidante A gente gosta muito Hidrata, revigora e acalma a pele Então Você pode aplicar antes ou depois Eu usei agora Eu não sei se dá pra ver no vídeo Eu acho que não Mas eu acho que eu não gostei muito Não gostei muito pra usar depois da maquiagem Por quê? Você fica literalmente com glitter Na cara inteira Gente É glitter que tem aqui Aqui eu tinha a impressão Que era um shimmerzinho Muito, muito transparente Muito fino Mas não, gente Eu tô com a cara Cheia de glitter Literalmente Então o que que eu vou fazer Eu vou usar ele Antes de passar a minha base Porque aí eu não vou ficar com a cara Cheia de glitter Comprei esse kitzinho aqui Cheio de mini esponjinhas Mas mini mesmo, gente Mini, tá? Do tamanho do meu olho Mini esponjinhas Pra poder aplicar O tal do pó banana Bem aqui concentradinho Concentradinho em áreas que eu quero Cinco esponjinhas dessa Rosa, vermelhinha, amarela, azul E pra finalizar nessa loja Eu comprei dois pincéis Também da Macrylan Ó, comprei esse daqui Que é o Pincel arredondado para detalhes B143 Eu comprei pra aplicar Iluminador bem concentrado Ou então fazer uma marcação Bem concentradinha De contorno Pra contornar o nariz Também é legal E também se quiser Um pó pra aplicar Na área dos olhos Mas não foi pra isso que eu comprei Comprei mesmo pra Iluminador bem concentrado Porque eu tenho o pincel muito grande Ele espalha muito o iluminador E comprei esse outro Esse é o W139 Pincel cônico para esfumar O que eu comprei na Goia Pincel oval Muito macio E também perfeito Pra esfumar Nessa outra loja que eu fui Ela ficava também Quase de frente ali Com o McDonald's E ela se chama Surpresa, tá? Na sacola não tem nome E eu comprei algumas coisinhas Mas eu comprei lá Mais biju Gente, tem cada biju linda lá Comprei uma capinha de celular Essa aqui, ó De coraçãozinho Achei super fofo Foi R$12 Comprei pra experimentar Finalmente Todo mundo fala que é muito bom Os lencinhos demaquilantes Da Ruby Rose Foi R$14 Mas depois eu achei Pro mais barato na Goia Na Goia era R$8 Vocês acreditam? E agora vamos para as bijus Primeiro eu vou mostrar Esse kitzinho aqui Porque eu já tô usando o brinco Eu vou deixar aí no close Vem três brincos Por R$10, gente E esse tem aquela pedrinha Rosa Rosa clarinha Sabe, ó Comprei também Esse colar que eu tô usando Aqui, ó A correntinha É aquela escura Que eles falam que é Ródio negro, né? E ela é cheia de pedrinha Da transparente em volta E no meio A mesma pedrinha do brinco rosinha Mais um kitzinho De brinco de três Só que verde Olha que coisa linda, gente São meus esmeraldas Tudo bom? Achei lindo Aí pra acompanhar Eu comprei o colarzinho também, ó Com a pedrinha verde E eu comprei na correntinha prata mesmo Comprei esse brinco Que eu tava louca Parece uma gota Só que ele é aberto, tá vendo? Ó que lindo, gente Achei delicado E achei chique Ao mesmo tempo Aí eu comprei Peguei também, gente Essa choker Que ela é Ela parece que tem umas setas Assim É a coisa mais linda do mundo Comprei também Ai, gente Eu fiz a festa do brinco Porque eu tava tão pobrinha de brinco Mas o brinco é tudo velho já Comprei esse brinco aqui Que ele tem esses cravejadinhos de pedrinha Pequenininho Mas bonitinho, ó Ah, gente Quando eu vi esse Eu fiquei maluca Esses dois triangulinhos Olha que coisa mais bonitinha Também bem delicadinho Pro primeiro furo Peguei esse também Que ele é uma bolinha Uma rodinha, né Um redondinho Cheio de pedra Também pro primeiro furo Achei delicado Mas ele é um pouquinho maior Que os outros que eu peguei E de brinco Pra finalizar Peguei esse coração também Que ele tem uma florzinha do lado A coisa mais fofa, gente E pra finalizar Comprei o relógio, Brasil Ó Simples Não tem nada escrito de marca Só mesmo ponteiro Branco e emprateado Que eu gosto E ele é um relógio mais arrumado Basicão, ó Né? Gostei E, gente Foram essas minhas compras Do Xing Ling Comprinhas baratinhas Eu tô suando Que tá muito calor hoje Meu Deus do céu Não esquece de deixar essa joinha Não esquece de se inscrever no canal Muito obrigada por ter assistido esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau